Deixa que eu falo! Porque eu tenho uma informação de que começa o Jean-Pierre e que começa o Turin. E a se confirmar isso, eu penso que mesmo sendo um Grêmio com um time um pouco descaracterizado, é um Grêmio com técnica e com força. E é sobre isso que eu quero falar agora. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações. Hoje a gente vai falar de Grêmio lá, depois do jogo, né? Mas como eu vou estar envolvido na transmissão, vai ser um pouco depois. Então depois do jogo eu largo um vídeo e aí depois um pouco mais a gente volta aqui mesmo, ou mais tarde, pra gente falar numa live também e trocar uma ideia sobre o Grêmio. Vamos lá, tá? Eu montei aqui um time baseado em algumas informações que eu recebi e quero discutir isso com vocês. Paulo Vítor no gol, Orejuela, lateral direito, David Brás e Rodrigues, a dupla de área. E na lateral esquerda, o Diogo Barbosa. Aí o meio campo, começando com o Darlan, com o Matheus Henrique, com o Jean-Pierre. Com o Jean-Pierre, por isso que eu falei da técnica, do pensador, do cara que vai organizar o jogo. O cara que organizou o jogo já no final contra o Juventude. E aí, mais pra frente, Luiz Fernando voltando, Pepe e Diego Tchurin. E é sobre isso que eu quero falar agora, porque eu bato muito na tecla da técnica e da força. E aí eu tô chamando a atenção pro Jean-Pierre e pro Diego Tchurin. Depois a gente vai falar um pouco do Pinares também, que já tá em Porto Alegre, vai assinar contrato e tudo mais. Mas vamos lá então. O Renato tem, quando ele tem descaracterizado o time, ele preserva inclusive o goleiro. Ele acaba tirando o Vanderlei, isso já aconteceu em outros jogos do Campeonato Brasileiro. Mas o Vanderlei e o Paulo Vitor, vamos combinar que são goleiros muito parecidos. Os dois não caíram nas graças do torcedor, são goleiros que em determinado momento mostram ou demonstram uma segurança. Mas em determinado momento, pra parte da torcida e até da imprensa, são goleiros ainda bastante criticados. Orejuela e Diogo Barbosa, o Renato não recebe crítica de ninguém. Porque hoje são os dois melhores laterais à disposição do Grêmio. Você tem o Orejuela pela direita, que é um cara que se transforma muito mais agudo, que ajuda na parte de ataque, que ajuda na parte de cruzamento, que ajuda na parte de jogada de linha de fundo. O Diogo Barbosa não é diferente. E o Diogo Barbosa até com uma habilidade pra, por vezes, fazer essa jogada diagonal e inclusive encostar no PP. Se a gente tem pelo lado direito o Orejuela podendo encostar no Luiz Fernando, lá no lado esquerdo tem o Diogo Barbosa podendo encostar e concatenar jogadas com o PP. Bom, aí a gente vai pro sistema defensivo. O Kahneman, ele até poderia jogar, eu tenho informação que ele não começa jogando. Porque ele fica à disposição, mas depois desse jogo ele vai pra seleção argentina, pras duas partidas de eliminatórias. E o Jeromel, naturalmente, seria preservado pela quantidade de jogos que ele vem fazendo. Por isso que eu tô apostando nessa formação de zaga com o David Brás e com o Rodrigues, né? Que era chamado antigamente de Tonhão. Bom, vamos pro sistema de meio campo, tá? Como vocês sabem, o Maicon tá machucado, né? Acompanhou a delegação, tá no Rio de Janeiro com a delegação, vai pra Cuiabá com a delegação, mas não vai jogar. Tá machucado e fica pelo menos dez meses fora. Dez meses, não. Vamos bater aqui na mesa. Dez dias fora o Maicon. Não vão assustar ninguém. Dez dias. No lado do Maicon, poderia inclusive na vaga do Maicon jogar o Lucas Silva, mas o Lucas Silva tá suspensa. Então, forma agora, no sistema de meio campo, essa dos dez meses, eu me perdi aqui no raciocínio. Volta o meio campo com o Matheus Henrique e com o Darlan. Com o Darlan e com o Matheus Henrique. Pelo menos essa é a aposta baseada na formação que eu tenho. Aí o Jean-Pierre volta pro time, né? O Jean-Pierre jogou bem na parte final do jogo da Copa do Brasil contra o Juventude. Então ele volta pra dar essa técnica, esse cara que pensa o jogo. E aí a gente tem mais pra frente o Luiz Fernando, que vinha jogando naturalmente, só não jogou as partidas da Copa do Brasil, porque já tinha jogado a Copa do Brasil com a camisa do Botafogo. Mas o Luiz Fernando volta normalmente pela direita. Tem o Pepe, que é o dono do time hoje, que é o grande protagonista, que é o cara que, por vezes, a gente tem esperança que ele vai pegar uma bola e vai receber... A partir de receber a bola, ele vai resolver alguma das jogadas com a boa finalização que tem, com a maneira fácil que ele, por vezes, dribla e faz a jogada diagonal por dentro também, pra funcionar como se fosse um falso 9, e lá na frente o Diego Churim. Descansa o Diego Souza e dá uma vitalidade que muda da água pro vinho com o Diego Churim. E eu tô com um pensamento muito positivo de que, tendo essa técnica do Jean-Pierre, e essa explosão, a velocidade, a maneira que ele consegue chegar com a vitalidade física que tem perto do gol o Diego Churim, eu tô prevendo aí uma perspectiva positiva dessa técnica junto com a força. A técnica do Jean-Pierre, a força, o centroavante e o rompedor, como a gente diz na linguagem do futebol, que é o Diego Churim. Então, eu tô imaginando um Grêmio, tô apostando um Grêmio, vale o café com você se quiserem. Paulo Vitor, Orejuela, David Brás, Rodrigues e Diogo Barbosa. Darlan, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Luiz Fernando, Pepe e Diego Churim lá na frente. Ah, pra fechar aqui, o Pinares, o César Pinares já tá em Porto Alegre, ele chegou no final do dia ontem, tá fazendo toda uma bateria de exames ao longo do domingo, pra assinar o contrato, vai assinar pelo período de três anos, e vai ser anunciado oficialmente pelo Grêmio amanhã, até porque a documentação já vai diretamente pra CBF, porque amanhã, segunda-feira, dia nove, encerra a janela de transferências internacionais, e pelo menos, não sei se vai dar certo, vamos tentar, mas o Grêmio contratou. O jogador dificilmente vai conseguir anunciar nas próximas horas um outro volante, como haviam prometido. Vamos pro jogo, contra o Fluminense, Jean-Pierre com a técnica, e a explosão física do Diego Churim. Eu tô apostando que vai dar certo, o Grêmio tem que ganhar esse jogo hoje lá do Fluminense. Abraço todo mundo aí, dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, e aperta o sininho pra receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco. E aí E aí E aí